E aí galera, aqui é o James, aqui de Limeira, dono da Semagem Auto Center. Antes de adquirir o curso da Landject School, eu tinha muitas dúvidas em injeção programável, como fazer um chicote, como fazer um acerto. Depois que adquiri o curso, abriu a minha mente em fazer chicote. Hoje eu sei como fazer uma emenda de fio, fazer um chicote bem feitinho e também fazer um acerto do carro, desde o de básico até ele ficar acertadinho. E fala que sim, cara. E vem melhorando cada dia mais e mais.